Olha, imbecil, escute, a luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga! Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez... Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Mas, até o seu próprio sangue, eles querem poder. O povo no poder, isso nunca. Entende? Nunca! Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder.